Só nesse pátio do Detran, em Abadia de Goiás, são mais de 1.200 veículos. Expostos ao sol e à chuva, alguns estão parados aqui há anos. Uma força-tarefa foi montada para retirar esses veículos dos pátios. Todos serão leiloados. Quem tem um veículo hoje apreendido pelo Detran ou pela Polícia Militar, ele deve procurar o Detran, um ponto de apoio do Detran, ou o Vaptivult, e pode verificar primeiro se o carro ou a moto pode ser regularizada. Se não é de furto, se não tem chassi raspado, mas se for de ordem financeira, é só ele quitar o débito e procurar o Detran, procurar o débito e fazer o recolhimento do veículo. São carros e motos novas e velhas, algumas em bom estado de conservação. Já outras servem apenas como sucata. A ação acontece de forma coordenada em todo o estado. Existem 281 pátios como esse, lotados com 28 mil veículos. A ideia é que todos esses pátios sejam desativados e todos esses veículos serão leiloados. O principal objetivo da mega-operação de limpeza dos pátios do Detran é reduzir os focos de proliferação de doenças e diminuir os impactos ambientais causados pelo acúmulo dos veículos. O dinheiro arrecadado é estabelecido pelo critério de uma resolução do CONTRAN, 623. Essa resolução diz que primeiro se paga, tem os custos de pátio, os custos de remoção, aí tem impostos, tem uma regra estabelecida nacionalmente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí